olá pessoal neste vídeo venho mostrar pra vocês um manejo de inverno que seria colocar um redutor de ovado nas caixas isca e também nas caixas padrão mas por enquanto eu não tenho caixas padrões ainda e vou colocar um redutor nas minhas caixas isca que são duas a outra já tem a entrada bem reduzida para as abelhas não precisar gastar muita energia para aquecer a caixa e também vou mostrar pra vocês um enxame de que eu tenho já numa caixinha de mirim ela fica aqui nesse bambuzeiro no mato aqui e eu pretendo levar ela lá pra casa do meu pai lá que é no sítio ali e daí lá tem um lugar mais adequado para deixar ela que é que tem bastante pastagem apícola então vamos lá para o vídeo então sair valeu então aqui ó que está a minha caixa de mirim que eu falei pra vocês que eu mostrar né ela tem uma melgueira né e elas estão bem forte né hoje está meio frio né um tempo meio chuvoso e elas não estão trabalhando hoje né tão bem devagarzinho hoje elas quase não trabalha fora da da colmeia né trabalha mais dentro né então essa daqui é a caixa que eu vou acabar levando lá para o meu companheiro porque lá tem um lugarzinho melhor né para ela ficar aqui eu acho que é um lugar meio um também né que ó é muito fechado quase não pega sol mas é isso aí vamos lá para botar os redutores né nas caixas isca estamos chegando aqui na primeira caixa isca né ela é aqui né todo mundo já sabe eu já mostrei elas várias vezes essa daqui é mais forte mas mesmo assim eu vou colocar o redutor né o redutor de ovado hoje eu acho que acredito que elas não estejam quase trabalhando que tá dando uma garoa zinha e tá meio frio mesmo assim elas ainda estão trabalhando pode ver ali tem umas que estão entrando e saindo mas hoje elas estão mais devagar né eu vou chegar bem devagarzinho ali né você para não levar nenhuma ferroada agora eu não vou falar mais né só vou colocar ali o redutor né entendeu redutorzinho aqui ó vou deixar a entrada bem reduzida vou ver se eu consegui colocar pelo lado de cá ó o redutorzinho colocado então é isso aí vamos lá para outra lá que aquela outra é mais fraca né elas já estão descobrindo ali que tem uma coisa diferente ó mas é isso aí assim pelo menos elas gastam menos energia para poder aquecer o richame né vamos lá para o outro então eu já vou aproveitar e já vou dar uma olhadinha nessa outra aqui né que já tem a entrada bem reduzida ó ó tá tendo florada dessa o vassourão né que eu acho que não sei como é que todo mundo como é que o pessoal conhece mas eu conheço como um vassourão é a outra caixa fica aqui ó só vou atravessar essa cerca aqui já estamos chegando aqui ó essa daqui já tem entrada bem reduzida né é só um um buraquinho que eu fiz né também também estão trabalhando mas hoje estão mais devagar então é isso aí agora vai começar a ficar mais frio elas começam a trabalhar mais mais devagar né elas acabam ficando cuidando mais do enxame né ensine então é isso aí eu vou lá colocar o outro redutor né aqui estamos chegando na outra aqui ó a gente pode ver ali ó também ainda tem um pouco daquela flor daquele vassourão né aqui tem essa florzinha roxinha também tem essa florzinha amarelinha aqui ó então ainda tem bastante florada né tem a flor do vassourão tem essa florzinha amarelinha tem aquela roxinha que eu mostrei ali agora a pouco então é isso aí então tem bastante alimento ainda para ela então ainda não preciso alimentar mas se caso eu ver que não que parar de ter flor né que agora que está começando a ficar bem frio aí eu vou alimentar elas vou colocar o redutor zinho hoje elas estão bem devagar colocado o redutor então é isso aí é isso aí rapaziada não esquece deixar aquele like se inscrever no canal e até a próxima valeu e aí Se inscreva. Se inscreva.